Dos quatro cantos do mundo e do Brasil, os artesãos da Feira Internacional de Artesanato, Afinar, mostram todos os anos ideias inovadoras e produtos exclusivos. A oitava edição foi em Brasília e a nossa equipe esteve lá. Hoje o público tem a oportunidade de poder fazer uma viagem no artesanato, pelo mundo. Ele vai deparar aqui com a arte do Brasil e com a arte dos cinco continentes. Por quê? Porque é uma integração. Em ano de Copa, a viagem pelo mundo começa pelo artesanato. Estamos na FINAR, a Feira Internacional de Artesanato. Estandes da Colômbia, Ucrânia, Itália e até Egito chamam a atenção do público. Ao todo, são mais de 15 países mostrando o que há de mais belo na cultura nativa de cada região. Eu estou achando fantástico, porque eu acho que é super acessível a gente encontrar numa feira dessa artesanato da Indonésia, que é um artesanato mais exótico, artesanato do Senegal. Que é um material mais amadeirado, assim, do preço super acessível também. Marina está falando das obras de arte feitas pelo Maidem. Ele veio do Senegal para expor essas peças de madeira nativa da África. Matéria-prima que não se encontra por aqui. Por exemplo, tem como hoje essa madeira que se chama ebano. A gente fez esse trabalho. Ele é uma madeira que tem só na África. Essa madeira, aqui, muito gente está procurando ele mesmo. Ele chama ebano, ele é muito pesado, parece pedra, mas ele é madeira mesmo. Esse trabalho é uma obra que a gente faz na mão, nada da máquina, manuel. É um trabalho africano mesmo. É complicado para encontrar essa madeira aqui mesmo. As bolsas, por exemplo, levam um dia inteiro de trabalho para ficarem assim. O resultado impressiona. Essa trabalha é uma trabalha artista, sabe? Não tem nada da máquina de jantar fazer tudo na mão. O brasileiro gosta bastante. O objetivo maior é fazer essa integração. Por quê? Porque depois de décadas aí que não tinha essa abertura global, o Brasil era um país fechado para o que vem de fora. Então, com essa abertura que houve nos últimos 10, 20 anos, houve essa oportunidade dessas pessoas de outros continentes virem até o nosso país. De família de artesãos, Maidem tem um carinho especial pelo Brasil. Apesar de seguir a tradição da família, ele escolheu o Brasil para expor os produtos. E claro que tem um motivo. Os brasileiros adoram uma novidade. Quando eu cheguei aqui, eu levei mais 5 desses e vendeu tudo. O time que está aqui é esse mesmo. Lembra da Marina, que elogiou o trabalho do Maidem? Pois é. Ela se encantou também com outros estandes. O da Indonésia conseguiu arrancar do bolso da publicitária mais de 100 reais. Eu acho super diferente. Eu acho um artesanato mais trabalhado. E aqui tem os deuses do amor, que é esse casal ali, todo talhado na madeira. E é feito à mão. Aí eu dou valor para esse tipo de trabalho. O coordenador do evento explica que a presença de artesãos internacionais na feira é indispensável. Não que o artesanato do Brasil seja de pior qualidade. Mas sem eles, os brasileiros não olhariam o evento com os mesmos olhos. É aquela velha história, né? Eu não sei se é cultural, mas nós temos aquele ditado que o santo de casa não faz milagre. Então, para poder mostrar o nosso, nós tivemos que trazer o de fora. Eu queria, em vez de trazer o internacional, mostrar o primeiro nacional. Mas para que o nacional chegasse a um nível da sociedade ver a riqueza do país, eu tive que trazer os outros. Então, hoje, ela se torna quase necessária. Por quê? Porque, infelizmente, é isso. Então, vamos conhecer agora um trabalho nacional e muito interessante. O Zaqueu, artesão de Brasília, está entre os 200 expositores da feira e faz um verdadeiro milagre com sucata. Isso mesmo, sucata. O que seria lixo, para ele, é arte. E de onde será que veio essa ideia? Tive alguma oficina de bicicleta, serraleria. E aí, eu comecei a fazer algumas pecinhas, cartiçais, cartiçais e dar de presente. E até que um dia chegou uma senhora me questionando, me perguntando qual o valor que era um cartiçal daquele, um candelabro daquele, né? E aí, eu fiquei surpreso, assim, pô, você quer me comprar isso aqui feito com sucata? Aí, foi quando eu comecei a aprimorar as peças e começar a comercializar. Dá só uma olhada nesse violão. Se as peças falassem, teriam uma melodia um tanto quanto barulhenta. A gente tem disco de freio de moto. As cordas aqui são feitas com vergalhão de construção. Essa parte aqui, chamativa, é uma peça de alumínio, que é o fundo de ferro de passar roupa. Temos enxada ali embaixo, peão de moto, ferradura, braço de pedal de bicicleta, porcas, parafusos, disco de freio, enxada. Enfim, são peças diversificadas aqui, ó. Esse trabalho nosso, ele veio justamente para trazer, ele veio pegar esse resgate cultural, social, de poder botar esses artistas nos grandes centros. E, do momento que ele chega aqui em Brasília, por exemplo, que vem lá do Nordeste, do Piauí, lá do Amazonas, lá do Acre, que ele chega na capital do seu país e que vê a cultura do Brasil, a cultura, e depara com tudo isso. Então, isso realmente faz com que o evento se torne um evento muito importante para essa questão, principalmente desses que não têm como escoar esses seus produtos. Eu tenho prazer em fazer essas peças, me sinto muito bem em fazê-las. Acabou! Mas você pode acompanhar os nossos programas na internet. O endereço é tvjustiça.jus.br Lá você encontra o link do programa. E aí você pode assistir as edições do Repórter Justiça. Eu volto na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Fique com a gente. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho